Eita, gente Evitou me evitar, felizmente aconteceu Fomo na nova cur, o motoboy correu Se o papo já foi dado, e tem fuzil a tensa Complexo da maré, tropa do mano Cesar Só tem fuzil novinho, muita groquinha de rajada PJ tá no pieiro, os cria tá na marca É os caça, é os caça a caça, o meu fuzil te destrói Tropa do mano Cesar vai cortar o motoboy É os caça, é os caça a caça, o meu fuzil te destrói Tropa do mano Cesar vai cortar o motoboy É os caça, é os caça a caça, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os cássicos, é os cássicos, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy E aí, 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCP, porra É a gente Evigou me evitar, felizmente aconteceu Fórmula Nova Cu, o Motoboy correu Se o papo já foi dado, e tem fuzil a tensa Complexo da Maré, Tropa do Mano César Só tem fuzil novinho, muita droga e de rajada BJ tá no Piero, os cria tá na base É os cássicos, é os cássicos, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os cássicos, é os cássicos, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os cássicos, é os cássicos, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy É os cássicos, é os cássicos, o meu fuzil te destrói Tropa do Mano César vai cortar o Potoboy Alá, 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 tropa mais famosa, tropa do Escria, né tio filho? Esse, 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 esse é o 2P do Dendê, tá que apertaram os alemão, pô!